Fala meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel, eu sou o Elton Cá estamos nós para ver a segunda parte de Bonda 3, cara, se você não viu a parte 2, é importante que você veja A parte 2, a parte 1 da parte 3 e a parte 2 do Bonda 2, e a parte 1 do Bonda 2, 1, no caso, que é o 2 Você entendeu, cara, é isso aí, se você não viu, pô, veja lá, e é muito brabo, a gente tá curtindo pra caramba A gente não conhecia esse universo aí de Bonda, teve um corno que comentou que a gente não sabe reagir, mas tamo junto aí, cara Bora pro vídeo, lembrando como sempre, tudo na descrição, vai lá no canal dele se inscreve se não é inscrito, se inscreve nosso também aí Que a gente tá na meta de bater 50k, tamo bem próximo, então se inscreve, mano, na moral mesmo, segue a gente na roxinha e no Instagram se quiser Bora pro vídeo, play Bora pro vídeo Caralho, misericórdia, velho Ai, Gloriosa, eu já acabo de ver se é foda Puxou com o Botox Caralho, é profissional, sem tente na boca Mamãe me abenduga, como se fosse sopa Opa, avisa pra sua avó que a fila tá liberada Ela não é minha avó, é minha namorada Tô tanto com ela pelada Não Só tem gostosa no grupo do Face Maravilhosa com um enorme seis Idosa daquelas que só tem dois dentes Tá gloriosa, me acabo de zento O Lula e Vox e manda a chamada Vê de camp job e ela são parada Panela velha, lidera a parada Se tem mais de 80, me manda pelada Só tem gostosa no grupo do Face Maravilhosa com um enorme seis Idosa daquelas que só tem dois dentes Dá, Lara, gostei É, você tá brabo, hein Olha o lookalho Oxi Caca, essa ficou brava, velho Vem, vem como? Essa ficou brava, gostei Cara, uma coisa que eu queria falar desse álbum é que é da hora porque as músicas se interligam na com o do Bonda 2, né? Ali e tal, pô, da hora, mano. Nossa! Porra! Trem das 11, pô! Respeite essa música, pô! Lá, 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 lá! Já escrevi, meu irmão. Pô, olha! Não gosto do carro. E até que eu zumbi quando foi, cheguei na casa dela, rapou e me enganou. Ela me jogou na cama, foi ilegal. Se abaixou pegando um pedaço de pau. Quebrou minhas duas pernas, falando que era a minha maior fã e que jamais ia me abandonar. Caraca! E ficar bem caladinho, eu falei... Que isso, pô! Tem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Que conheça o cara e tomando o curo malu. Bem, já, sana. Se eu pegar esse cara e não pode ser. E agora... Sola amanhã. Que manhã. Que manhã. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Devia ter avisado por quem atrasar. E agora quem vai me encontrar? Pô... Eu não gosto de ler música desse estilo, cara. Tenho que tirar meu chapéu, cara. Olha a música que ele se enterrou, cara. Escutem essa música, cara. Ela é muito boa. Retrata a realidade de muitos brasileiros, né? Linda, eu vou Language depression. �gero mês. Ela é muito boa. Na minha vez eu não buso esse estilo. Porque a gente morra. Mas que merg stake pela minha vez. Down aí parceiro, a gente morre e que viria a gente se entendeu. Eu me chamo louca. Eu me deixei embora,aguá. Eu te enganho. Eu entro a gente não nen собo agora alienígena. Eu vou fazer música. civilização nova. Eu costumi za baixa moral. É muito grande. Eu recebo bom trabalho. caralho foi duas pedrada viu já começamos bem eu saí eu me livrei do brasil e dos seus problemas agora viva uma vida plena de riquezas meu pai fez um leque ligeiro meu dinheiro e gasto em school e no serasa ta vermelho eu não paguei o ano inteiro e eu não tô ligando como eu vou ficar vou me mudar para um país diferente onde a gente passa eu não paguei o imposto é roubo meu parceiro não é ligeiro e não o imposto é muito é sacanagem a verdade deus me falou porra que que é interpol meu querido interpol eu amo esse moço eu amo esse moço sim 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 não E o Jolingo rodando grana no mês É o Somarim, é condomínio da Meguim Moletondo um quilo, vendendo o fino da vez Nosso estoque de ganja é infinito Se quiser dois quilos é só vim falar comigo Me encontra no BQ as três, faz curso de francês Vendo tudo pra vocês, o melhor pro fake case Comércio caótico, vendemos tudo de narcóticos Se pergunta, tô ótimo, Júlio me chama no zap Fala cumpade, me diz qual é a novidade Vendo, fudeu demais, acabou de negar o meu login no rap Pra comprar, vamos ter que subir o marral Se nós vacilar, vai acabar mortal Temos que manter as vendas lá pro povo Mas lidar com o traficante da rap e até nos ovos Não vou, acho que não vou Mas se eu não for, como eu pago o meu custo Eu vou ter que subir lá na boca Se minha voz descobre, fica louca Bora procurar do Juliette com uma pouca Será que de lá lá nós cabufla numa boa É Julinho, acho que não Pega o Mickey aí que acho que eu caguei no meu calção Nossa Marzinho pega o carro que nós vai subir o morro Comprar de traficante pra abastecer o povo Mas o que que é isso? Aqui a maconha é 10? Eu tive uma ideia e se fazem vezes 10 Finalmente usei multiplicação Cada vez surge mais nota em cima da minha mão Ideia genial, já vou virar presidente É onde que eu boto a cancha e sentir pra frente Muito bem, o negócio é infalível Eu tô indo lá direto pra comprar com o Marcinho Mas espera aí que eu recebi uma mensagem Tá me dando por mais caro? Tá fudido a amizade? Eita É agora que eu morro Descobriram o meu esquema Quem diria que superfaturamento é um problema E eles invadiram gritando Me roubou Da não, essa bicha me roubou Da não, essa bicha me roubou Ei, ei, da não, essa bicha me roubou 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 Ei, fala gatinha Essa linha de baixa parece que eu conheço. Oh, hoje vai ter pão respeito, hein? Autoescola das loucas. Hoje vai ter, mano. Eu gosto, mano, da música desse, mano. Que vinha o Cris, né? Comprou no Maravá. Os caras não vão entender essa piada. É, mano, tristeza. Maravá de você compra, tá ligado? A carta. O estado do Pará. É Sedan. Pô, gostei. Caralho, a gente ficou parecido quando cantou, velho. Eu faço baliza enquanto ela lisa. É sacanagem. Não. Eu vi uns papo de que Uber é bem pago Então é isso, vou fazer Edetron Ficar endividado pra comprar um carro Carro que nada, vou financiar uma van Inventer geral lá dentro Vai ser o furdunce enquanto desvio dos cornebra Tenho milpia, astigmatismo Então pra me vingar, vem cá com dor aqui Eu vou cegar teu cu Que relax Esse boquê Mas o pior é que Uber recebeu as propostas loucas Putz, cozei no meu olho Não enxergo nada Vi a larga pica, se bater não tem mais vara Guia o volante, não bati em nada Quer saber? Furo Dentro do carro Eu fiquei embaixo na situação, cara Tem uns canais de Uber que o cara vê as vezes Tipo, vem pegar a minha Tipo, em festa e tal De madrugada Dentro do carro Hoje vai ter putaria Eu faço baliza enquanto é Larissa Dentro do carro Hoje vai ter putaria É a Amanda Larissa Clarissa Essa vai tá Vai pros meus top aí também, viu? Sim Me contrataram pra trabalhar Numa lancheirinha toda fudida Falida pra porra Passar a noite num bagulho Ai, todo assustador Não sei quem Morreu lá em 1980 E caralho É isso aí Garotas, quem quiser Transem com segurança Que sou eu Pô, que porra, cara Pois eu gostei Que segurança Que assustador 9 140 350 600 200 acher 400 400 . . . . Bala nos bonecos Cinematice Cinematice Gostei Aus Fin da hora segurança braba em é só rachar Resolveu o B.O.P. Olha o som, cara, que legal! Mano, a gente nunca jogou, mas a gente já viu tanto conteúdo disso Eu sei que você já teve apaixonado, então você vai entender minhas palavras E essa aqui é apenas para aqueles que gostam de verdade de alguém que sabe disso Sim Sim Canta o que você sabe bem Ah 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 1 a 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 3 5 1 Não quero namorar mulher que quer me dar jeito eu quero ação e eu sem o sonho sou só mais um ninguém sonho com a rugida best e eu sei que existe alguém com tesão também em ver isso chupando um pé né eu nunca escutei essa música original meu anel do mal que bosta cara meu anel 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 o meu anel meuan meu anel meu anel meu anel Você é incrível me beijar na boca Shadow eu sou seu fã, só de você sou fã Volta assim mulher, eu quero seu pé Teus 30 Ema bom, oriço da ação, vem tirar meu biquíni Música braba hein, essa é foda, eu nunca choro Uma corda do amor e uma filha, eu nunca choro Ela é muito mais boa Ela é o meu irmão, você não anda? Ela é a música É a música Eu não quero te dizer Não. 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 Pelo menos. Tudo e vou pro estádio Tem macho que não aguenta e tira logo a própria vida Já eu só tiro a linha se Gabigol perde a linha Eu nunca choro com você, eu só choro pelo bengão Do que vale um par de teta se tua amiga é seleção Flávia terminou comigo e eu tô pouco me fugando Esse compara o fico na minha preta tá vermelho Tem macho que não aguenta se a mina deixa de lado Já eu quando termino pego tudo e vou pro estádio Tem macho que não aguenta e tira logo a própria vida Já eu só tiro a linha se Gabigol perde a linha Nós bebemos pra caramba e eu acabei dormindo Me acordei no outro dia com um sentimento horrível Eu recebi uma ligação da ex-mulher do meu amigo Ela falou que ontem à noite algo ruim tinha acontecido Sentiu um aperto no peito ao ouvir essas palavras Nunca nada doou tanto quanto que ela falava Meu amigo depois da fala não voltou pra casa Mas pior que isso o mengão perdeu a taça Nossa, que porra Aí é triste né mano, aí não dá Eu vou me matar Não vale a pena seguir vivendo Como tu faz isso mengão Porra Gabigol Não pô, a culpa não foi do Gabigol não pô Foi do Andréas Pereira que entregou o gol lá pro Palmeiras Caraca Essa foi surf né Isso Caraca Joguei muito cara Eu era muito bom nesse joguinho cara Caranjiru Caranjiru Eu já pulo na minha pista Subo o butantã e só desço na Paulista Um dia sacou manto pro outro Santa Cecília Policial nervoso cai de boca na virilha Lento pra caralho parece que tão de ré Se seguir assim eu alcanço o tatu a pé Yeah A parte do caminho é a pé Isso até linha vermelha Lá eu pulo no vagão e voa tanto de der na trilha Surfo nessa porra parece que tá dando onda Sob efeito de entorpecença eu acho que eu tô na lombra Dentro desse túnel eu me sinto nas good vibes Me agacho das paredes que elas são assassina Os trilhos são tipo mar e o metro a minha prancha Surfo nessa porra vai de as calma e metina Da hora mano, da hora É legal porque é pular a catraca né Associa com o joguinho né Isso é muito bom Os trilhos do metrô e tal O metrô Tá bom Tá bom E aí Foda-se Ah Entendi Uh Mano Uma coisa que eu quero falar aqui no meio da música Porque a galera não veio no começo ou no fim Parece que já pula direto pro vídeo Espero que vocês estejam vendo A gente sabe que é o Gemma Blaze A gente avisou no outro vídeo No começo A gente falou Caraca Da hora Da hora saiu o Gemma Blaze Pô Que foda Aí a galera pergunta Pô eles não se tocaram ainda que é o Gemma Blaze Vai tomar no gol Olha Nossa Aí o Chelsea se empolga Uuuu Só os boys Só os boys Porra Essa é a OnlyFans Barbie boy Camisa do Ney Ai E aí E aí Pô E aí E aí E aí E aí E aí Eu te Tuesday e o camineta dos dois Eu gosto muito de... Porra! No redsheet, porra! Eu sou até... O que? Eu sou até... Boa! Boa! O que? O que? Que barbe e ca me é goca Rajada de Glock e my cock te explode quadrada te cura É minha pica te fode tu compra o meu peck Rosa no peito, meu filho no pro corte todo camuroso Esses bora tem estilo e peixe no mamilo E bomba nas cuecas pomba tá solto tá fazendo Bola na cara, guazar na tua testa Fica do web e não vai sobra nada As barbe das ruas de Glock e quadrada de Glock My cock te explode quadrada te cura é minha pica te fode tu compra o meu peck E eu casa tão morte e é rosa no peito E eu peixe no peito, oi pulo pro corte todo camuroso Esses bortem estilo, peixe no mamilo e bomba na cueca Pomba tá solto tá fazendo a festa Porra essa aqui tá muito brava O flow tá bravo também O flow tá bravo também Parabéns cara Mano essa aqui foi uma das melhores até agora hein Se pá cara Barbie boy, muito daora Porque eu já tinha gostado muito da OnlyFans do Bonda 2 cara Então ele veio com essa aqui muito boa cara Não essa ficou brava, ficou realmente brabíssima O flow muito bom, o instrumental também muito bom Perfeito Ele manda muito quando ele, pô tu é doido, play Drillzada ele é bravo Quem te garantiu nunca acerti mano Essa música de quem é? Dizem que é bravo Essa é a segunda parte Ah esse aqui é baby boy e o outro era Barbie boy O mundo sabe que você só pega em um cano Você vai com o baby boy Tamo chegando Se esconde o bonde Não tá abençoado A campainha não é o homem He 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 Baby boy Tamo chegando Se esconde o bonde www.bofi Rak Sam Tá abençoado Ray Ele Aatta o o Mas relaxa sem mensagem porque eu vou te respeitar Eu não vou dar uma pena, eu não vou dar uma pena Eu não vou dar uma pena, eu não vou dar uma pena Cadê minha bala? Te parece como a Bic? Se não me entregar é a Bela, 25, 70 Amo perto, motherfucker, vou esfaquear teu rim Somo com o corpo tipo o ovo e se tentar roubar de mim O baby boy nós vai te ver essa cena Ele contrata nós pra fazer nosso esquema Dragbar na sua casa, vôôôôô Tu aguenta dragbar na sua casa, vôôôôôô Esquece o esquema, se ele contrata nós mano Vamo atrás de Tui Pau, em P12 da multada Eu tomo de trás de Formal, os minha Glock cantava Ser popopopopo O vidro tu arriscava, tô sorrindo e dando grau Dando grau, dando fuga, maleta garupa Gente muito raro, mantém minha postura Maleta brilhante com cheiro pecuniário Não é acordo nem diamante, é uma skunk pra eu fumar Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala 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 Caralho Deixa eu ouvir mais Caralho, viado Matado alguém na pista Desculpa pausar Mas pelo que eu pensei Cara, até me arrepiei que se for por foda Que quando começa o álbum Ele fala que foi encontrar o Robson lá E ele passou Vários Então o bonda todo Ele tá mostrando as músicas aqui Foi ele viajando nessas paradas Será? Vamos dizer assim, universos Nos multiversos Só pra achar o Robson Nos multiversos, tá ligado? Caraca Já foi assassin na pista Caralho, viado Que foda E tá mostrando aqui do bonda 1 Mostrou Caralho, que foda Algo sempre parecia estar errado Mesmo tendo vivido todas essas vidas Eu ainda prefiro estar do teu lado Robson De sempre escavava do céu Me pergunto de onde vim Será que o destino planejou isso pra mim Me recuso a crer Me pergunto se é o fim Posso descansar Posso descansar Posso descansar Enfim Que ele pede por a na hora Não é legal Só vou quietinho Fenta te ver Meu amigo Não vem querer comer cozinha Certo Dois Isso Dois Dois O Dois 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 Boa noite! Caralho Cara, isso é muito bom Pô, que foda, mano. Mano. Pô. Meus parabéns, cara. Na hora que me deu o toque aqui, tá ligado, cara? Eu até me arrepiei, caralho. Caralho, que foda, mano. Realmente foi isso, tá ligado? Ele viajando ali nos universos paralelos dele ali. E ele viveu todos esses personagens das músicas, tá ligado? Só pra encontrar o Robson. Caralho, mano, que louco. Mano, absurdo. Não sei o que falar, cara. Porque é muita criatividade, tá ligado? Absurdo, cara. Tu vê que cada coisa vai se juntando ali, tá ligado? Tipo, mano, isso é muito louco, cara. Muito louco. Meus parabéns, cara. É porque realmente as músicas vêm se complementando. Já dá uma pegada ali. Cara, absurdo. Gostei demais. Eu espero que ele traga o bonda 4, cara. Eu realmente espero. Mas aqui talvez tenha sido o final da história, né? É, realmente ele termina. Por isso que dá esse sentimento que é o final ali. Mas eu não quero que seja o final, cara. Eu espero que ele traga uma nova parte aí, né? Queria agradecer a galera que insistiu há muito tempo. Muito obrigado, cara. Antes de sair o bonda 3, a galera já tava pedindo o bonda 2 aqui pra gente. Pediram, pediram, pediram bastante. E cara, eu não fazia ideia do que seria. Eu conheci o Yung Lixo por nome. Por a galera citar ele. Sei lá, o Coelho. Pô, havia a galera citando ele, tá ligado? Ele. Mas eu nunca tinha parado pra ouvir. E, pô, da hora. Muito criativo, moleque. Deixa eu te falar, essa segunda parte foi a que eu mais gostei, tá ligado? Ela tinha muitas músicas boas. A da Barbie Boy lá ficou muito legal, cara. Eu curti. Trouxe referência a Beautiful Girl lá, daquele maluco lá, que eu não sei o nome do cantor. Mas é muito boa também. Trouxe referência ao Kevin O'Cris. Trouxe referência ao Demônios da Garoa. Não, da versão Demônios da Garoa, né? Tipo aquela música lá do Trem das Onze, que na real é outro cantor que canta. Então, meus parabéns, cara. Meus parabéns. Esse aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem longo. Espero que vocês tenham curtido. Isso aí. Se inscrevam aí, se quiser. Deixa o like. Comente o próximo vídeo pra gente reagir. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.